Caramba! Nossa, velho, eu matei um bilhão de gente ali Nem sei o que eu fiz ali, mas tá de boa, vamos lá E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem Então tá bom demais, velho, vamos voltar pra moto comunidade aí do Dota 2 Então vamos matar a saudade um pouquinho É, tô aí no Dota Imba Eu não sei exatamente Nossa senhora, velho Que lindo, velho Tô aí no Dota Imba, velho Aí, o que que pega? O Imba, ele fica muito brutal, velho Tudo fica muito brutal, velho E isso é muito foda, eu vou ficar aqui em cima de bobeira Vou pegar uma Midas, velho Que eu sei que isso aqui vai ajudar pra caramba Que isso, já começou assim? Ô louco, meu A gente tá pegando ela no meio, eu vou farmar aqui mesmo Opa, tô apertando a botem errada aqui, sim Opa, tô apertando a botem errada aqui, sim Aí, não vou dar mole aqui no meio Aí, vou dar mole aqui não Ai! Caramba! Legal! Ai! Caramba! 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 Corre, filho! Corre, meu filho! Corre! Bota a base! Caramba! Boa! Agora correr de novo e comprar... Vão top de novo? Vão! Vão top de novo! Quer nem saber o que está no jogo ali, só sei que eu vou comprar um... Tô tentando, tô chegando, tô chegando! Nossa, nem... nem... O negócio... Ai! Por que não vieram, gente? Por que que ele não veio? Que coisa, não? Ah, morreu! Tô tentando... Nossa! Nossa! Nossa senhora! Tô louco, velho! Caramba! É, não é legal ficar morrendo assim, não! O que é isso aqui? Deixa eu ver de foco! Como é que está aqui? Ees resistentes para poder�� nos fortificoum! Poder council! Tô locando! F incluído a ciências. Tr bullets. Mais um tiro, foi matá-né? Dos filhos. Direitos para poder ir! Flash de 19wa, Paper de 19, olha aqui. Vambora! Nossa! Double kill do mesmo cara! Nossa velho! Quase! Pegar os trens pra nós lá Certo! Cara, ele é um dos sonhos. O que é isso não, filho? Então, mano, cacetado. Eu estou aqui de boa só nas laterais. Estou levando esse trem aqui, gente. Você não quer saber de nada, não. Quando eu fizer minha Tarraski aqui, ou minha Tarraski, minha Satanic, aí sim. O que mais eu poderia comprar aqui? Ah, eu quero saber. Estirei aqui. Cadê? Isso aqui que faz. Caralho! Agora eu empolguei. Agora eu quero empolguei. Ai, 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 ai. Caralho! Agora que eu fui pro jogo, eu me ferrei. Vamos lá, galera. Agora eu vou entrar no jogo, gente. Eu estava me sacando como é que a gente esquema aqui. Nossa, eu não peguei ele. Mas vamos lá, vamos voar. Aham. Nossa, vai! Eu vou entrar no jogo, gente. Entendi. Mas vamos lá. Toma, gente. Meu Deus. Vou entrar no jogo, gente. E aí velho, fica sentado, o que mais que eu vou fazer aqui? Cadê isso? O que eu acho que pode ser, se puder me caber. Deixa eu roubar lá, vamos lá. Vamos lá, guarda, né? Não quebra esse estranho. Nossa, velho. Ah, eu corri lá. Que merda. Eu tenho uma BKB aqui pelo menos, hein? Agora o botinho dele eu tenho que comprar uma Travel, porque pra movimentar aí vai ser osso. Vou lá no mid mesmo. Vou focar o mid aqui agora, agora eu tô de... Dedê? Ó, Dedê. Vai lá. Ai velho. Vou lá no... Vou lá no... Pfff. Tom Towers. Boa. É. 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 Nossa velho! Gravou pelo trem todo! Nossa! O que mais vai pela ali velho? Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Boa, boa! Caramba! Muitas andas! Caramba! 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 Nossa velho, eu matei um bilhão de gente ali! Nem sei o que eu fiz ali, mas tá de boa, vamos lá Nossa senhora, eu tô perdidinha aí Eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, que eu preciso, isso aqui eu não preciso mais, eu preciso Vamos ficar com isso aqui É, o que mais que eu preciso aqui? Que isso, não Vamos levar aqui, né? Ai, velho, que bosta Uma mota Vou levar esse trem aqui Cadê você, vem cá vocês Sim O tamanho Tem que pegar algum life steal aqui Tomou, morreu, morreu Nossa velho, capeta velho Nossa senhora, tô louco velho GG mano, GG, louco Buta? Nossa senhora V-Reque Acoce S мех blues Vamos lá! É normal o Seat! Nossa, eu morri Vou fazer esse trem aqui Nossa, velho Olha isso novo Ah, bem estranho Bem estranho, vou comprar aqui Vou comprar aqui Quer saber? Cadê a Divine, velho? Vou comprar uma Divine Quanto que ela faz? 6 pontos Nossa, eu vou chegar lá invisível, velho É agora que eu levei essa galera É agora que eu levei essa galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu merda Nossa Não, agora foi tudo Foi tudo As Divine não funcionou muito bem, não Vamos lá Tarrasque Porque senão, nossa senhora, velho Dá pra ver se... Ui Tarrasque Tá doido Tarrasque Tarrasque Nossa, velho Deixa eu bolsa Carinha do Curry, velho Tarrasque Depende-me de ter comprado o Curry Tarrasque Eu retorno a batonha Tarrasque E não Tarrasque Tarrasque O Tarrasque 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 Bom! Agora, eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Um golpe de golpe. 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 Deve ser um golpe de golpe. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa velha! O Karim está formando aqui. O que é isso aqui, velho? Nigga! Já me bateu! Ai, ai, ai! Tô louco! Nossa, velho! Dá um ponto! Doze mil que eu tenho, velho? Carai! Não! O que é isso? Caramba! Caramba! Ih, já sai daqui! Caramba, velho! Caramba! Nossa, velho! Puta que pariu, velho! O que mais que eu possa me proteger aqui, velho? Não tem nada que eu possa me proteger aqui, não! Se eu fizesse uma... Eles iriam errar mais, né, velho? Tem que ser aqui... Não! Vende! Caramba! Eee! Tem que ser aqui... Não! Vende! Caramba! Eee! Em espero que aida tem tudo a ver o momento! ัпа! Eee! Eee! Eu tenho que pegar alguém, eu tenho que pegar alguém, eu tenho que pegar alguém, eu tenho que recuperar meu life, né velho? haha Nossa! Aaaaaaah Carai Não, posso comprar então, vou comprar Por que eu to sem? 5 pessoas não posso ir de cara não gente Vontade de comprar umas... Vai lá rodão Vai lá rodão Ai Nossa velho Não, volta Volta pra carnes Bate velho Nossa Não adianta nem esperar Não adianta nem esperar Não adianta nem esperar Não adianta nem esperar Tudo Não adianta nem esperar 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 Tem que vender Quer saber? Vou vender isso aqui Não adianta nem Eu vou vir pra cá Agora eu quero ver Agora eu quero ver O que é que eu não dou tanta arma? Tem que lutar para dar resultado Vou lutar e bater então né Agora eu estou batendo para carai, vamos ver o que dá estranho Onde está vindo esse som? Estão descendo Vou ficar dando mole não Vou ficar dando sopa aqui não Esse aqui eu estou marcado velho Nossa velho Feio de Medivine Nossa velho Bem, isso é desculpe Estão descendo Estão desculpe Estão desculpe Será não Estão desculpe Tinha Está tudo No Não cheio de nenhum sai fora Vambora Vambora Não quer dinheiro não Eu quero Divine Agora eu quero Divine Tô nem aí Não pra nada Nossa Tá meio brutamontes Essa Divine Vai Não vai dar muita diferença não Mais ali Nossa Veio Eu comei Veio Meu morto Dei Certo Dei Agora Toda Dei Vem Que Dei 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 O que é isso? Nossa velho, para! Nossa velho, agora perdemos Nossa velho Não tem mais dinheiro não, agora perdemos Nossa velho Ah perdemos Caramba gente 35 a 32 Mas é isso ai gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar se possível, deixe seu comentário Fala o que você achou dessa partida ai Desse modo ai, se você gostou Eu trago mais pro canal, mas deixe nos comentários ai Beleza gente? Valeu então, falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri